Boa noite, boa noite pessoal. O pessoal já começou a entrar. Fala galera. Hoje vamos começar diferente aqui a nossa live, tá? Enquanto a gente espera aí um, dois minutinhos pro pessoal entrar, né? Entrar bastante gente. Vão dizendo pra mim aí nos comentários de onde vocês são. Porque eu peguei os relatórios da inscrição pro congresso, da inscrição pro sorteio. E tem gente de todo lugar, né cara? Até o Atlético aqui, Galo Eugênio. Aí tem gente de todo lugar aqui. Vamos dizendo aí de onde vocês são pra gente matar um tempinho aqui, um minutinho até a gente poder começar a live. São Paulo, Belém, Natal. Arapiraca, Campina Grande, Cuité, Paraíba. Foz, Doutora Rebeca, Aracaju, Isabelle. Na minha... Na listagem lá tem bastante gente de fora também, né? Maceió, Arapiraca, tem bastante gente de outros países. Tem gente de Colômbia, Bolívia... Bolívia, Uruguai... Show, galera. Show. Pessoal, Aracaju, Porto Alegre. Chegamos aí no momento da gente começar. Dois, três minutos já. Pessoal, vamos dar início à nossa live de hoje, né? Eu tô aqui... Deixa eu abrir o meu roteiro. O roteiro já está preparadíssimo pra hoje. O que que a gente vai... A gente vai falar hoje muito sobre acabamento e polimento, né? E nessa de falar de acabamento e polimento, a gente vai tentar mostrar algumas coisas em relação a materiais, né? Como se usa esses materiais. E tentar estabelecer um protocolo, visto que existem diversos protocolos, existem muitos materiais, né? Tem muita coisa que a gente pode usar pra fazer acabamento e polimento. Então, dentro da nossa ideia, dentro da nossa experiência, a gente vai tentar mostrar um pouco do que a gente faz, sabendo que esse protocolo que a gente usa é um protocolo que ele é facilmente reproduzível. Então, a gente vai... A gente vai começar. Primeiro, antes de falar, a gente vai falar de novo em relação ao nosso sorteio, que vai acontecer amanhã, né? Nós já temos as planilhas das três primeiras lives, né? O pessoal que preencheu o formulário. No final da aula, vou soltar o link do formulário. O link vai estar lá disponível no meu Instagram também, tá? Então, pessoal, a gente tá bem ansioso pra preparar essa de amanhã. O sorteio, ele vai acontecer às 21 horas. Esse adesivo hoje não, cara. É que tá molhado mesmo. Tomei banho agora há pouco. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre alguns materiais pra que a gente possa utilizar pra dar acabamento das nossas restaurações de resina anterior. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Vou virar. Eu tô com um monte de coisa preparada aqui. Tô com um monte de coisa preparada pra hoje. E acho que o primeiro material que a gente pode discutir hoje é esse aqui, ó. Disco de lixa. Vou apagar aqui os nossos comentários. Novamente, eu peço a gentileza pra vocês... Quem quiser fazer perguntas, faça lá pela nossa... Faça as perguntas pela caixinha de perguntas ali embaixo, né? Então, ali a gente consegue atender a todo mundo bem direitinho, tá? Primeiro material, pra mim, fundamental pra dar acabamento e polimento em restaurações anteriores é disco de lixa, tá? Disco de lixa... Alguns professores preconizam fazer forma de dente com... com brocas, com pontas diamantadas, por exemplo. Eu gosto muito de disco de lixa, tá? A gente tem aqui duas marcas. Duas marcas de material que são muito boas, né? A gente tem aqui o da 3M, né? Que se chama Softlex, né? E temos aqui o da Care, que se chama Optidisc, tá? Nas duas marcas, a gente tem opções de dois tamanhos diferentes, tá? É o tamanho de meio e o tamanho de 3 oitavos, ok? Esses tamanhos, tá? Nos facilitam em certos momentos. Por exemplo, um incisivo central que tem uma área maior o disco grande funciona muito bem. O incisivos laterais, áreas proximais, incisivos inferiores talvez o disco menor funcione um pouco melhor principalmente em áreas proximais. Então, assim, eu recomendo a todo mundo que tenha... Qual que é a diferença que a gente tem entre o disco da 3M e o disco da Care, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito desses dois discos aí, tá? A diferença começa pelo mandril, né? O mandril da Care é um mandril específico para o disco dele, certo? E o da 3M é um mandril tipo pop-up, né? Um mandril que você... Todos os dois você tira e... São tipo pop-up, você tira e coloca o disco com facilidade, né? Então a ideia é você poder colocar o disco por um lado, né? Chegar e virar o disco, trabalhar o outro lado de uma forma bem rápida, bem simples, né? No da Care funciona a mesma coisa. Eu vejo duas vantagens no disco da Care em relação ao disco da 3M, tá? Primeira vantagem. Se vocês observarem aqui, ó... Tá vendo que tem um metalzinho saltando para fora no disco da 3M que não tem no disco da Care? Então isso também facilita a gente não riscar a restauração. Na hora que começa a dar o acabamento lá, passando o disco de lixa sobre o dente, eu não toco no metal. E esse disco da 3M, além dele ter o centro metálico no disco, o mandril saca um pouquinho para fora, tá? E isso é uma coisa que eu não acho tão interessante. Em relação à espessura, o disco da Care é levemente mais fino que o disco da 3M, tá? Mas isso talvez não seja a diferença principal entre os dois. Esse disco da Care serve tranquilamente no mandril da 3M. Trabalha-se aqui da mesma forma que se trabalha no disco da Care, tá? Não tem nenhum tipo de problema em relação à troca de mandril para quem já tem esse tipo de mandril no consultório, tá? Só que o disco da 3M, ele não encaixa nesse mandril aqui, tá? Quando encaixa, pode ver que ele gira em falso, ó. Então, não adianta para a gente, tá? Então, o disco da 3M, ele não encaixa nesse mandril do disco da Care. Esse é o primeiro material aqui. Esse material a gente vai usar muito para acertar a forma de dente, tá? Acertar formato, a gente vai usar bastante os discos de lixa, ok? Bom, vamos passar para o segundo material e aí que a gente vai ter uma infinidade de coisas, tá? Deixa eu tirar esses discos daqui e vamos pegar borrachas de polimento, tá? Borrachas de polimento. Borracha de polimento é um negócio bem legal, né? Borracha de polimento, a gente tem várias marcas no mercado, A gente tem um monte de coisas legais que podem ser feitas com borrachas. Tem borrachas extremamente eficientes, tem borrachas que não são tão boas, tá? Vou tentar equilibrar aqui um pouquinho a luz, porque hoje está um pouco claro aqui, parece, né? Esse aqui é o sistema GIF da Ultradente, tá? Vou até escrever aqui, ó. GIF, tá? Para mim, hoje, o GIF é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado brasileiro, tá? É uma borracha extremamente boa, tá? Me dá um resultado excelente, tá? E de um preço muito bom, tá? Custa aí em torno de 18, 20 reais cada borrachinha dessa aí, tá? É bem tranquilo. Entre outras borrachas, eu quero mostrar uma outra que a gente tem aqui, que eu já falei dela na aula passada, que é essa aqui, que já não é mais a GIF, tá? Essa aqui, que é a One Step Polisher, tá? Da Kerr. Essa é uma borracha que eu tenho uma certa... Eu sempre tive meio que medo desses sistemas que são muito simplificados, tá? E essa borracha aqui em si, ela me impressionou pela qualidade de brilho que eu consigo, tá? Eu tenho vários formatos também, como a GIF também tem vários formatos, eu gosto mais dos formatos de forma de taça e de disco, principalmente, tá? Mas é uma borracha que dá um resultado bem legal. A gente vai falar um pouco daqui a pouco em relação a velocidades, mas essa borracha aqui, né? Se eu aumentar a velocidade e pressão, ela vai dar acabamento. Se eu aumentar a velocidade e pressão, eu vou dar polimento, tá? Isso é uma coisa interessante em relação a essa borrachinha da Kerr aqui. Beleza! Vamos ver uma outra aqui, ó. Eu trouxe também uma borracha da American Burst, tá? Chamada Ultra Gloss. Ultragloss American Burst Essa borracha Ela Para mim ela perde um pouquinho Qualidade em relação as outras duas que eu mostrei Mas em compensação Ela é muito barata Muito barata É sequenciado também Primeiro a borracha mais grossa, depois a intermediária E depois a mais fina Isso você tem que trabalhar sempre na sua borracha Identifique qual é a Uma borracha mais gostosa de trabalhar Eu prefiro borrachas que tenham Mais maciez realmente Não borrachas que sejam Muito rígidas Acho que as borrachas rígidas Nos atrapalham um pouquinho Ok? Bom Tirando borrachas A gente pode também pensar Deixa eu ver se eu tenho uma Outra aqui Que eu acho que não tem Existem várias borrachas Existem várias marcas Existem vários outros materiais Que a gente pode utilizar Mais recentemente Surgiram no mercado As borrachas do tipo espiral Borrachas como essas aqui Essa aqui Essa especificamente É da Jota Chama Suível Ok? Chama Suível Essa borracha aqui Qual é a característica Por que essas borrachas Elas caíram no gosto do dentista brasileiro Porque ela assim Inicialmente Ela tenta corrigir Dois grandes erros Do dentista Primeiro Colocar muito peso Muita força E segundo Trabalhar sem irrigação Esses dentinhos aqui Eles absorvem um pouco A pressão Que a gente faz Sobre o Sobre o O dente A resina Ok? Eles absorvem Além de promover Uma certa refrigeração Tá? Então seria interessante Que a gente observasse Isso Porém tem algumas coisas Que a gente precisa falar Sobre borrachas Primeiro Eu vou até parar De falar um pouco De espirais aqui E vou falar Sobre algumas coisas Sobre borracha Primeiro A gente tem que pensar Que a velocidade Da borracha Ela deve Ser A correta Tá? A velocidade da borracha Deve ser correta Todo fabricante De borracha Ele te diz Quanto é a velocidade Correta dela Isso pode variar Entre 7 Tá? Até 12 mil RPM RPM Tá? Primeiro Fator Segundo Fator Em relação Todas as borrachas Pressão Tá? O quanto De peso Vou diminuir Aqui ainda mais Só pra gente Deixa eu tirar Esse Negócio Que tá me atrapalhando Aqui O quanto De peso Você tem Na mão Pra poder Passar em cima De uma resina Com segurança Tá? É 300 Gramas Força Tá? O que que significa Esse número aqui Você consegue pesar 300 gramas Forças na mão? Não consegue Tá? O que que é esse 300? 300 é Praticamente O peso Que a gente Tem Na mão Pra escovar Os dentes Tá? Então É um movimento Bem leve Agora é Pra escovar Com a cerda E não Com o cabo Da escova Não é aquele paciente Que é aquela pessoa Que faz muita Força Pra escovar É aquelas Que escovam De uma maneira Normal Com pouco Peso Terceiro Fator Temperatura Tá? Temperatura Tá? Eu preciso Fazer Um negócio Chamado Irrigação Tá? Irrigação Pra que eu tenha Um bom polimento Um polimento Que seja longevo E que tenha Uma correta É E que eu consiga Ter uma correta Quantidade de brilho O brilho Seja bom Eu preciso irrigar Né? Que forma Que é feita irrigação? Quem tem contra-ângulo Que sai água Você pode fazer Diretamente Pelo contra-ângulo Né? Os contra-ângulos Tem essa Essa saídinha De água aqui Se você tiver água Pra sair no contra-ângulo Ótimo Faça por irrigação Da água Tá? Então Vamos lá Contra-ângulo Segunda opção Tá? A A seringa Tríplice Tá? Seringa Tríplice O que acontece Com a seringa Tríplice? Você pode Pra sua auxiliar Pode jogar Pequenos jatos Tá? Sobre a resina Enquanto você Tá passando Com a borracha Pra mim Essas duas formas Aqui Hoje Com os Hoje que a gente Tem um Um problema Chamado Covid 19 Vai me gerar Um certo Spray No consultório Né? Eu vou espalhar Principalmente Quando a água Sai da própria caneta Então Se você Imagina Você usa um Sistema espiral Cadê as minhas Borrachinhas espirais Você pega um Sistema espiral Como isso aqui Joga água nele Ele lava Seu consultório Né? Então talvez Não seja tão interessante Do ponto de vista De viabilidade De limpeza Isso aí Tá? Eu gosto E sempre usei Da mesma forma Gase Molhada Como é essa Gase molhada? Eu vou pegar uma Gase Tá? Vou pegar uma Gase Encho ela De água Né? Com uma mão Eu dou Polimento Né? Então eu tô aqui Com o meu contraângulo Em cima do dente Vamos dizer aqui Tô com o meu contraângulo Aqui ó Em cima do meu paciente Dou polimento Pingo água Molho Continuo Tá? Sempre dessa forma Pra poder Evitar O aquecimento Da matriz Esinose Que a gente perca Perca isso Perca a possibilidade De brilho Tá? E o quarto fator Tempo Tá? Quanto tempo Cada borracha Passa Sobre A minha A minha resina Tá? Idealmente Pelo menos Um minuto Por Granulação Por Dente Tá? Controlando Obviamente Todos os outros Fatores De temperatura Tá? Então Isso aqui É fundamental Quando a gente Tá trabalhando Com borrachas Abrasivas De qualquer Que seja A composição Seja diamantada Seja borracha Óxido De alumínio Não interessa Tá? Toda E qualquer Material Tem que ter Esse cuidado Um outro cuidado Que você deve ter Especialmente Com as borrachas Do tipo Espiral É o sentido De rotação Da borracha Tá? É Algumas borrachas É As borrachas A maioria delas Elas vai falar Assim ó É Rod no sentido Anti-horário Vocês estão vendo Aqui ó Tô rodando a minha Borracha No sentido anti-horário É Pra que mais Que Pra que você possa Identificar melhor Qual é esse sentido De rotação Aqui ó Você pode pegar O seu micromotor Colocar ele Na velocidade Bem baixinha Pra enxergar Isso aqui Rodando Ó Tá? Se ele rodar Anti-horário Vamos rodar anti-horário Aqui ó Ó Veja que O material A A cerda Ela acompanha O meu dedo O meu dedo A A rotação Da cerda É no mesmo sentido Ali ó A dobragem Da cerda A dobradura Da cerda É no mesmo sentido Da Superfície Que eu tô fazendo Ali Ela não vai Não vou ter problema Em relação a isso Se eu rodar Ao contrário Veja o que acontece É ó Existe a tendência De fratura Dessa cerda Aqui ó Tá? Então tente Identificar na mão Mesmo Qual é o sentido Correto De rodar E aí no seu micromotor Naquela parte de baixo Do micromotor Eu tô sem o micromotor Aqui Mas naquela parte de baixo Onde você tem o seletor De velocidade De lado Você identifica isso O sentido anti-horário Sempre é Para a direita Tá? Você roda o micromotorzinho Para a direita Que vai funcionar Dessa forma Tá? É... Existem outras espirais Né? Outras espirais de mercado A gente mostrou Que é a da Jota É... Eu tenho aqui Por exemplo Uma outra Que é da American Burst Né? Que são em três borrachas Né? Eu tenho a da Eve Que eu gosto muito Da da Eve Né? É... Acredito que Não sei Não sei mais Conta dessa história Da pandemia Se nesse ano A gente vai receber A da Ultradente Que é excepcional Chama Diff Natural É... Se ela vai chegar no Brasil Essa borracha A gente ainda tem É... Da 3M Né? Que são umas espirais menores Umas espirais mais fininhas Né? Deixa eu mostrar aqui Com o mandril em posição Pode ver que as espirais São mais finas Do que as outras lá Né? Elas também tem um Um potencial legal Tá? Especialmente a rosa Ela dá um bom acabamento Mas a questão do brilho Os outros Os outros tipos de espirais Eles funcionam É... Um pouco melhor Essa da 3M É mais legal Assim por ela ser bem fininha Né? Em comparação com as outras Ó Eu acho que ela é bem interessante Em áreas proximais Tá? Em área de sombra Que daqui a pouco A gente vai discutir É... Vamos lá O que mais de material A gente tem aqui Pra gente poder discutir Vamos para... É... Pontas Tá? Eu acho que eu não vou discutir Tanto a questão das pontas Diamantadas E pontas laminadas Tá? Que é... Isso... Isso eu vou... Isso a gente vai mostrar Durante a parte prática O uso de cada material Desse aí Mas por exemplo Você pode ver Que aqui eu tenho Uma ponta Essa ponta aqui Acho que é a ponta Que eu mais gosto É uma ponta É uma ponta Laminada Com uma pontinha Fina Que é muito boa Para dar acabamento Cervical Essa aqui Essa ponta Com formato estranho Que vocês estão vendo aí É uma 893F É uma ponta Para textura Daqui a pouco A gente vai mostrar Como trabalha Com esse material aí Certo? E a gente tem ainda Essa outra ponta Intermediária Essa do meio aí É uma ponta Para a gente fazer A microtextura Ok? É... Vamos lá O que mais Que a gente tem aqui É... Em relação a materiais Para mostrar Eu trouxe também Carbeto de silício Escovas de carbeto de silício Aqui também a gente vai ter Uma série de marcas Que tem carbeto de silício A gente tem carbeto de silício Da ultradente Da TDV Da Ivoclar Da American Burst Da DH Pro Tá? Mas essas escovas Elas... Eu não acho Interessante Essas escovas Em dente anterior Tá? Quem já Pôde trabalhar Sabe o quanto Essa escova é dura Né? E aí você Normalmente Trabalha com Um contra-ângulo Que ele já tem Uma certa vibração Isso aqui Ela funciona Da seguinte forma Você tem que passar A ponta da cerda Deixa eu diminuir um pouquinho O zoom de novo Você tem que passar A ponta da cerda Com força aqui Sobre a estrutura dental Tá? Então você já pega Um negócio rígido Que vibra E passa sobre o dente Não é confortável Para o paciente Algumas marcas Como a American Burst Tem algumas Carbeto de silício Mais flexíveis Um pouco Mais macias Tá? Que funcionam bem também Os dois tipos De carbeto Funcionam Para brilho Para brilho final A gente tem Algumas opções também Tá? Vamos lá Nós podemos trabalhar Com discos de feltro Por exemplo Tá? Esses dois de cima Aqui ó São da FGM Chamam Diamond 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 Ih Fugiu o nome aqui Fugiu o nome do disco Tá? São discos de feltro Finos Tá? Não são aqueles espessos Aqueles grossões Tá? São discos fininhos Né? Que eles são flexíveis E que conseguem trabalhar bem A estrutura do dente Né? Eu gosto mais do menorzinho Apesar que eu uso também bastante o grande Esse de baixo aqui é o da Cosme Dente É um disco Tecnicamente melhor O feltro dele é melhor Consegue dar mais brilho do que aquele lá Mas ele perde pra mim Num fator, o centro metálico Então quantas vezes a gente está fazendo uma restauração Tapolindo a restauração, toca isso aqui E risca a restauração Isso não é interessante Eu não gosto muito desses feltros Ou de materiais que tenham metal aqui no meio Isso pode Atrapalhar bastante Um outro material que a gente Pode incluir aqui São as rodas Rodas Que a gente pode dizer que são rodas de pelo de cabra Apesar De eu não acreditar Que sejam Porque A mesma coisa do pincel Se fosse um produto de origem Animal Anvisa não liberaria Pra gente usar na boca Então muito provavelmente Essas cerdas são sintéticas Algumas marcas no Brasil Tem essa roda aqui A DH Pro tem A American Burst tem também E são uma rodinha Que também Dá brilho final Só que pra obter brilho Esses materiais aqui Obterem brilho Eu preciso De pastas De pastas Pastas de polimento Ok? Então eu preciso associar isso A uma pasta de polimento Essa aqui é Namelize Tá? Uma pasta que eu usei Por muitos e muitos anos Como a Como a O ponto final Da minha Do meu polimento Ok? É uma pasta Onde eu consigo Um alto brilho E ela é da Cosmedente Qual que é o problema Da pasta da Cosmedente? Preço Tá? É uma pasta Bem cara E outra coisa Que eu descobri Há pouco tempo Que ela é óxido de alumínio E alguns artigos Alguns trabalhos Mostram Porque assim Tem uma coisa Uma coisa É brilho Tá? Outra coisa É polimento Tá? A superfície melhor Pra gente Qual é? A brilhante ou a polida? A polida Que ela vai ter Menor Rugosidade E os trabalhos Mostram Que muitas vezes A enamelize Consegue o alto brilho Mas não consegue A redução Dessa 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 rugosidade Tá? Então Eu tenho usado Com muita Muita Frequência Essa outra Pasta aqui Diamond Polish Da Ultradente Ó Ultradente Diamond Polish Essa pasta Elas são duas pastas Na verdade Eu tenho uma pasta De 1 micra Que é mais grossa E uma pasta Diamantada De meio micra Que é a mais fina Então Sempre começo Por essa E termino Por essa aqui Tá? Além de tudo Uma pasta Que o custo Dela em si É bem baixo E vocês viram Nas outras práticas Que a gente fez A gente usou Pasta de polimento Vocês viram Que a quantidade De pasta É muito pequena Que a gente usa Então Nós não Nós não Precisamos De encher O material De pasta Não precisa Encher o dente De pasta Para poder Para poder fazer Uma Um bom polimento Da minha restauração Tá? E por último Não menos importante Eu vou colocar Para vocês aqui Uma outra Um slidezinho Uma imagenzinha Tá? É onde A gente fala De duas coisas Importantes Tá? Primeira O controle De velocidade Ok? Quando a gente Fala em controle De velocidade Eu quero dizer Que eu preciso Que a velocidade De trabalho Do meu material Seja correta Uma coisa Que pode me ajudar A ter um bom Controle de velocidade Para pontas De alta rotação É isso aqui Que é isso Isso aqui É um contra-ângulo Multiplicador Tá? Qual que é a função Do contra-ângulo Multiplicador? Eu consegui trabalhar Com pontas ou brocas Diamantadas Pontas diamantadas Ou brocas laminadas De alta rotação Numa velocidade Menor E mais controlável Quando eu uso Um 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 micromotor Né? Então eu acabo Tendo uma melhor Qualidade Um melhor controle Né? Principalmente Quando você vai dar Acabamento Textura Que a gente trabalha Com umas velocidades Mais baixas Né? Você vê aí Ó Tá escrito Escrito lá Pontas laminadas É Fresas laminadas Vão Vão rodar Entre 40 e 60 mil Rotações Para fazer microtextura Entre 20 e 30 mil Cara Como é que você mede 20 e 30 mil Num alta rotação Que você tem no consultório Que vai rodar 300 250 300 Até 400 mil Rotações Por minuto Né? Então é muito difícil O controle Do alta rotação Tá? Então Ter um contraângulo Multiplicador Isso facilita muito E uma outra coisa Que você pode adquirir Né? É esse motor aí Ó Esse é um motor elétrico O motor elétrico Ele... Você controla tudo Né? Você controla a velocidade Você controla o torque A potência Você regula ele Para os diversos materiais De uma forma bastante precisa E isso aí Garante para você Um excelente resultado Obviamente Ter um equipamento desse Ele tem um certo custo Né? Esse aí é o da Cavo Que eu acho que hoje É o de custo mais baixo Que a gente tem no mercado aí Custa aí Um pouco mais de 10 11 mil reais Com Com os multiplicadores Com multiplicador E um contraângulo convencional Ele já vem com iluminação E ele tem uma grande vantagem O motor elétrico Ele tem uma grande vantagem No nosso trabalho Todas as vezes que eu preciso Por exemplo Fazer muita força Tipo Vamos lá Cortar um metal Cortar uma coroa Tá? Quando você pega lá Sua autorotação Que você começa a querer cortar Que faz lá Né? 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 Com o motor elétrico Não tem isso Porque o motor elétrico Você coloca Né? Ele só para Quando você tira o pé Tá? Isso é a vantagem De você ter torque No material Além disso Ele é bem mais silencioso Né? Eu não conheço Nenhum mais silencioso Que esse da Cavo Ele é muito Muito silencioso Tá? Ele é muito silencioso Então assim Muda Né? Obviamente faz barulho Quando você toca no dente Mas muda a percepção Do paciente Tá? Se vocês quiserem Tirem print aí Dessa 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 coisa De velocidade Tá? É Tem muita gente Me perguntando Várias pessoas Me perguntaram Qual é o motor De bancada Que eu estou usando Para poder fazer Essa parte prática Aí ó Tá? Eu estou usando Esse aqui ó É o Beltech Tá? Esse aqui Que a gente faz Nas nossas práticas Dos cursos Dos cursos presenciais Laboratório A gente usa um Beltech Como esse aqui É um motorzinho De laboratório É um motor Geprotético mesmo Né? Ele vem aqui com Um Que ele chama de bulbo Né? Que é um contra-ângulo E aqui eu consigo encaixar Meu multiplicador Consigo encaixar O meu contra-ângulo E trabalhar Né? Ele dá pra mim Até 30 mil rotações E aqui por uma Um desenho esquemático Eu mais ou menos Coloquei aqui Uma Algumas posições De velocidade Que a gente trabalha Isso no No curso Dá pra usar Isso aqui em boca? Dá Devo? Não Não deve usar Tá? Mas que dá Pra você fazer Polimento Dá Agora ele não vai ter torque Ele não vai ter força Pra cortar E ele também É Não tem como fazer nada Com irrigação Tá? Então É Tomem cuidado Com esses dois fatores Que Que podem atrapalhar Também A parte da sua Da sua restauração Beleza? É Pronto Vamos Passar agora Para o nosso Protocolo de trabalho Ok? Nós vamos fazer O nosso acabamento Hoje De uma faceta Tá aqui ó Uma faceta Que o dente Parece bem maior Do que o outro central Não é isso? Vou tentar aproximar Um pouquinho aqui Pra vocês pegarem A percepção De que ele tá Bem maior Do que o outro central Bom Eu tenho Alguns Algumas Fases Né? Didaticamente A gente explica O acabamento Em algumas fases A primeira fase Fase A A gente vai dar Anatomia Primária O que temos Na anatomia Primária É Inclinações Cérvico Incisais Áreas Áreas De sombra E espelho Né? Consequentemente A linha De brilho Ou ângulo De reflexão De luz Ângulos Incisais Incisais Né? Por consequente Também A abertura De ameias E acabamento Cervical Então vamos lá São Esses Os itens Da anatomia Primária Primeira coisa Que a gente vai fazer Nessa Nessa determinação Dessa anatomia Básica Aqui dos dentes Seria Checar Né? E aí eu vou Puxar Aqui pro ladinho Preto Novamente Vou ampliar Um pouco E nós vamos Checar Checar Remover De volume Tá? Pra remover Esse volume Eu tenho que Seguir As inclinações Que eu tenho No meu dente Se vocês observarem Aqui ó Eu tenho uma inclinação É... Aqui ó Mais cervical Que eu chamo De perfil de emergência Eu tenho uma segunda Inclinação aqui De área plana E uma terceira Inclinação Mais próximo Da borda incisal Que é o que inclina Tá? Que coloca Que encaixa O dente Dentro da boca Tá? Se a gente olhar O nosso A minha faceta Gigante Aqui ó Ela tá Praticamente Reta Tá? Eu preciso Dar uma melhorada Nisso Além Da questão Do volume Tá? Essa remoção A gente faz Dessa forma aí ó Que tá Na imagem Eu tenho Uma inclinação Na área Cervical Ok? Eu vou dar Primeiro Uma inclinação Nessa área Cervical Então vou demarcar Aqui aproximadamente Como é o dente Lá E aqui com o disco De lixo Eu faço Uma inclinação E eu vou demarcar A inclinação Aqui ó Perto da borda incisal Onde eu vou Remover O outro Vou dar outra Inclinação Nos dentes Aí Tá? Então A gente vai Seguir Essas três Inclinações Dos dentes Pra poder Remover Excesso Sem tirar De mais Ou tirar De menos Deixa eu pegar Aqui o contra-ângulo Montar o contra-ângulo Pegar um disco De lixa E nós vamos Começar A trabalhar Vamos inverter Eu vou deixar Lá a imagenzinha Bonitinha Lá em cima E vamos Começar A trabalhar Na remoção Desses excessos Da região Vestibular Tá? Sempre 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 Observar O seu paciente Tá? Por incisal Tá? Sempre observe Por incisal A velocidade De um disco De lixo Ela pode variar Entre 10 E 15 mil Rotações Tá? Então a gente vai Começar a remover Esse excesso Vejo que eu dou Uma inclinação Cervical Vejo que eu também Mantenho a minha inclinação Da faceta Eu não posso fazer Isso aqui Com o meu disco Pra não girar Não ter A perda Nesse sentido Então Uma segunda Inclinação Aqui Pra remover O excesso Dessa área Envolvendo Cervical Terço médio E agora Eu vou remover Inclinando A parte Incisal Propositalmente Eu fiz um dente Bem grandão Aqui Pra remover Bastante Acesso Mesmo Né? Vejam que o Que disquinho De lixa Ele vai Vai Trabalhando Enquanto isso A gente vai dando Mais algumas dicas A primeira dica Que eu vou dar Agora em relação A reuso De disco De lixa Tá Disco De lixa Ele é Descartável Ok Tá Ele foi Feito Pra ser Descartável As vezes Dá pra reusar Sim Tá Não vou dizer Que não dá Pra reusar Um disco Dá pra reusar Dá Algumas Você consegue Sterilizar Alguns discos E não Não ter problema Tá Mas em geral Ele é um material Descartável Tá E se a gente Remover Essa quantidade Tá Removendo Aqui Muito provavelmente Ele vai perder O corte Tá Vamos observar O dente Por incisal Novamente Vamos ver Se eu já Removi Excesso O suficiente Olha Eu acho Que já Parece Que no terço Médio Nessa região Aqui Parece Que ainda Daria Pra remover Um pouco Aqui Vamos trabalhar Beleza Tá Removemos Os nossos Excessos Vestibulares Ok Se a primeira Primeira Etapa Observem Também O relacionamento Que eu tenho No meu dente Referência Em relação Ao vizinho Pode ver Que existe Uma coisa Contínua Entre Incisivo Central E incisivo Lateral Veja Que isso Talvez Não esteja Acontecendo Parece Que eu tenho Um excesso Aqui Vamos remover Um pouco De material Nessa região Aqui Também Tá Sempre Sem Perder A referência Do posicionamento Disco Veja Que eu não Vario Nesse sentido E sempre Fazendo ele Trabalhar De forma Retinha Aqui Beleza Não vou remover Mais nada Não Vou parar Por aqui Ok Vou pegar Aqui uma Gase Ótimo Vocês começam A perceber Que o dente Perdeu volume Que já Perdemos o volume Mas que ele Aparentemente Ele ainda Tá muito Maior Do que o outro Porque tecnicamente Eu vejo ele Muito largo Por que Que isso Tá acontecendo Porque como Eu fui Removendo Material Ele foi Achatando Achatando E ficando Cada vez Mais largo Porque Eu não Tenho A minha Área De sombra Quem lembra Lá da primeira Live Eu falei De um negócio Chamar Área de sombra Espelho Né Tem aqui Uma caixa Diminuir Aqui ó Né Vamos dizer A área Vestibular Ela é uma Área plana Ok A área De sombra Seria a área A proximal No dente Tá Esse ângulo Aqui Ele é mais Pra dentro Um pouquinho Nos dois lados Então ele não Fica uma caixa Retta Ele tem Uma certa Inclinação No momento Se eu olhar Por incisal Aqui ó Deixa eu tentar Ampliar Vocês vão perceber Que ele está Totalmente reto Aquele ângulo Ali ó E eu preciso Trabalhar Esse ângulo E arredondar Esse ângulo Aí Ok Então Aqui ó Que ângulo é esse? Tá Veja aqui ó Na mesial Ele normalmente Esse ângulo De reflexão De luz Ele está Nessa posição Na distal Normalmente Um pouquinho Mais aberto Tá Essa área Aqui Eu chamo de Área Plana Essa área Aqui A gente chama De área De sombra Ok Área plana É área de sombra Tá Eu tenho Aqui Totalmente reto E aqui Eu tenho Que inclinar Então Na hora De trabalhar Eu venho Com o meu Disco De lixa Deixa eu pegar Aqui o disco De lixa Nessa área Como a gente Estava trabalhando Reto Eu estava Levando esse ângulo Cada vez Mais para distal E aí chegou o momento De trabalhar Na área de sombra Eu vou girar O meu disco 90 graus Tá 90 graus Eu faço o que? Aquela caixa Eu não quero uma caixa Eu quero Que ele tenha Uma inclinação Então Reduzir um pouquinho A inclinação E demarcar Isso aqui Eu posso Fazer isso Né Vou mostrar Aqui A inclinação Do disco Olha aí A inclinação De trabalho Do disco Ok A gente pode Trabalhar Dessa forma Aí Tá E para Criar Referências A gente Vem Vou vir Aqui para o Manequim E uma Das formas A gente Criar Referências É fazer A demarcação No meu Dente Referência Então Eu vou Pegar Aqui Um grafite Uma Lapiseira Com Ele Um pouco Mais longo E eu venho Aqui Na quina Do dente Ou seja Na interface Entre Mesial E vestibular Ou distal Ou proximal E vestibular Eu vou Riscar Isso Ok Vou virar Aqui de cabeça Para baixo Só para facilitar Para mim Eu vou Riscar Do outro Dente Também Do outro Veja Aqui Distal E mesial Eu vou Riscar No nosso Dentinho Só para Você ver Como ele Está Diferente Aqui Vocês Conseguem Observar Que aqui Eu tenho Uma área Que aqui Eu não Vejo Aqui na Distal Eu tenho Uma área Que aqui Eu não Vejo Por que? O posicionamento Dessa linha Está errado O posicionamento Desse ângulo De reflexão De luz Ele deveria Estar mais Aqui dentro Então o que Eu preciso Fazer Tudo aquilo Que está Além disso Eu preciso Recortar Vou demarcar Aqui também Na minha Distal Isso é o que Faz um dente Aparentar Estar mais Largo Ou mais Estreito Bom Trabalhar Em área Proximal Eu falei Que a gente Trabalha Com disco De menor Tamanho Vou voltar A reposicionar Aqui O meu Manequim Ok E vou Começar A dar Acabamento Nessa Área Proximal Veja a inclinação Do disco Aqui Trabalhando Até a linha Que eu demarquei Vou para Mesial Já consegue Enxergar O dente Mais Estreito Olha aí Já estreitamos Razoavelmente O dente Essa demarcação Dessa linha Esse desenho Você pode pegar Por exemplo Um compasso De ponta seca Medir No dente Vizinho E demarcar Aqui Aqui E aí você consegue Fazer isso Bem preciso De uma forma Bem precisa Ok Bom Esse foi o segundo Passo A determinação Do melhor Posicionamento Da área De sombra Aqui Então Determinamos A área De plana E agora Determinamos A área De sombra A área de espelho E a área de sombra Ainda cortando Algumas coisas Terceiro ponto Agora nós vamos Trabalhar O comprimento Do dente E o ângulo Incisal Tá Eu vou voltar Para aquele disco É Maior Porque Eu preciso De mais área Para apoiar Se vocês estão Olhando aqui O dente Está mais longo Também Não está Então eu tenho Que chegar Esse dente No mesmo Tamanho Do outro Eu vou Virar o manequim Para cortar De lado Para mostrar Para vocês Que o posicionamento Do disco Não é paralelo A borda incisal Ele deve ser Inclinado Para a palatina Tá Se vocês observarem No esqueminha Que a gente tem Aqui Veja lá Que o disco De lixa Que corta A incisal Esse disco Que está meio Que para a palatina Ele está cortando Assim Inclinado Até chegar No tamanho Do outro dente Por que inclinado Porque essa face Que eu vou chamar De face incisal Ela tem Uma inclinação De aproximadamente 45 graus Em relação A palatina Tá Então eu preciso Cortar De maneira Inclinada Isso aqui Sabe aquele Halo incisal Que alguns pacientes Aparecem Né O halo incisal Ele é dado Quando eu consigo Fazer Essa inclinação Para a região Palatina Ele aparece Automaticamente Aqui Deixa eu dar Uma conferida Eu acho Que de tamanho Tá ok Tá E eu preciso Agora acertar Os ângulos Incisais Ali ó Aquela relação De a meia Incisal Quando eu vou Falar em ângulo Eu vou voltar Eu vou voltar Para o disco Menor Vou voltar Para o disco Menor E eu vou Tentar replicar O que eu vejo Exatamente Nesse ângulo Aqui Na mesial Do outro Dente Então vamos lá Eu tenho Uma inclinação Deixa eu limpar Para ser melhor De visualizar Né Veja lá Que eu tenho Um ângulo Bem vivo E um ângulo Bem arredondado Então nós vamos Trabalhar Essa angulação Aqui Deixa eu inclinar Um pouquinho Só para facilitar A minha visualização Aqui Estão vendo Que a gente Vai trabalhando Essa inclinação Tá E não é só Para o vestibular Né É por palatino Também É proximal Vestibular Palatino Tá Vou na distal Vou fazer A mesma coisa Na distal Ó Para obter Aquele Mesmo Formato Arredondado Que eu tenho No outro Incisivo Que é o meu Incisivo Referência Um acabamento Melhor Nessa proximal Né Então Basicamente Agora Eu já tenho Essas Implinações Dadas De uma forma Correta Ok Então Olha lá Angulo Incisal Arredondado Amesial Dadstal Ok Eu tenho Um dente Já Com carinha Ou com Formato Bem Similar Ao outro Incisivo Tá Bom Feito Essas Três Primeiras Fases Eu vou Para aquela Fase Do acabamento Cervical E no acabamento Cervical A gente utiliza Aquela ponta Laminada Que eu havia Falado Mais cedo Né Que é uma ponta Que eu sou Louco Por ela É uma ponta Chamada 48L Tá Anotem aí 48L Algumas marcas Ela chama C48L Outras H48L Qual que é a vantagem Dessa laminada Aqui ó Laminada Não machuca A gengiva Então eu posso Trabalhar aqui ó Nessa área Cervical Aqui ó Dar acabamento Na minha resina Ela não vai deixar Essa área Áspera Né Pra facilitar O meu polimento E não ter problema Gengival depois Né Então eu gosto Muito Dessa broca No trabalho Cervical Então ó Ponta laminada Também sempre Trabalha No sentido No sentido Anti-horário Tá E o ideal Que eu tô cortando Aqui ó Por exemplo Contra o sentido De rotação Da broca A broca Tá rodando Pra um lado Eu tô cortando Pro outro Da esquerda Pra direita Do paciente Da esquerda Tô cortando Lando sucos Nessa região Chega Não são fáceis De resolver Tá Essas regiões Eu trabalho com Lâmina de bisturi Tá Sempre montada Num cabo de bisturi Tá A gente vai trabalhar com movimentos como se estivesse raspando aqui, para tirar excesso de resina que possa existir nessa área por baixo da papila. Essa região que serve com o proximal é uma região bem chata da gente ter excesso e de remover excesso. Então, tomem cuidado para não deixar excesso na hora que está estratificando a resina e tomem cuidado também na hora de remover esse material aí. Eu vou dar uma limpadinha no meu manequim, estou olhando aqui, a hora são 8h24, a live acaba em 6 minutos a primeira parte. Eu vou agora ler algumas perguntas aí, vamos tentar resolver algumas perguntas e aí depois a gente faz o restante na segunda live. Se vocês observarem aqui, eu já tenho um dente com forma muito similar uma do outro. Os dois centrais já estão com uma forma bem próxima uma da outra. O que está faltando aqui? Textura de superfície, que um tem e outro não tem. Está faltando brilho, que um tem e outro não tem. Essa é a ideia a partir de agora. Deixa eu tirar aqui o telefone do lugar. Vamos virar a câmera e vamos aqui tentar resolver algumas perguntas. Aqui, o Felipe já me lembrou. Diamond Flex da FGM é o nome do disco de feltro. Aquele disquinho de feltro que eu mostrei mais cedo. Vamos lá. A inclinação do disco pode afetar o dente vizinho quando utilizado nas áreas de sombra? Não, porque o disco só tem corte de um lado. Então você só toma cuidado para não virar o disco ou colocar o disco de uma forma errada. O ideal é que você siga a mesma inclinação que você tem de um lado e de outro, como está aqui. Se você observar ali, eu tenho uma inclinação na mesial de um, que é igual à inclinação na mesial do outro. Tentar seguir esse padrão aí. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Já tem que determinar a resina de esmalte próxima do dente adjacente de meio milímetro, senão o polimento acaba removendo tudo. Ana Paula, é o seguinte, né? Eu sempre gosto de recomendar aos meus alunos que trabalham sempre com excesso. Nunca com falta de material. Sempre com excesso. Porque quando tem excesso, tá? Eu consigo dar uma escultura correta, ok? Trabalhar muito justo, né? No formato final, não me permite dar acabamento. Então, eu já tenho que acertar a anatomia. Não posso deixar a anatomia para ser dada depois com o disco, ok? Numeração da broca laminada. Duas pessoas pediram a numeração da broca laminada, tá? Vou anotar aqui no papel. 48L. 48L, tá? Algumas marcas, ela é só 48L. No caso da Prima, por exemplo. Angelus Prima é 48L, tá? Lá na J, ela chama C48L. Que a Comet e a Cosmidente tem ela com 18, com 30 lâminas para dar um acabamento mais fino, ok? Como sabe a velocidade de contra-ângulo para uso de borracha? Boa pergunta, Kelly. Seguinte, você tem lá... Vou tentar mostrar aqui. Você tem um contra-ângulo parecido com isso aqui. Um contra-ângulo e um micromotor, tá? Vai ser bem empírico você determinar a correta velocidade que ele está rodando, tá? Saiba que um micromotor que a gente tem no consultório, ele gira em torno de 30, 35, até 40 mil rotações no máximo. Então, se ele está na velocidade máxima, ele está rodando a 40 mil rotações, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode determinar... Não tem aquele... Vou botar aqui o celular. Você não tem aquele seletorzinho aqui embaixo, ó, de velocidade? Você pode diminuir, tipo... Você pensa lá, é 40, metade é 20, tá? Mais metade vai ter 10, tá? É empírico, não é preciso, tá? Mas dá pra gente pensar nessa forma na hora de trabalhar, ok? Os motores de endo podem ser utilizados? Olha, o motor de endo... Ele tem torque, né? Ele tem força... Vamos lá! Nossa, várias pessoas falando aqui que estava travando. Estava ruim assim, é? Eu a gente não consegui perceber aqui, tá? Posso usar as borrachas GIF no micromotor de consultório e a gente controla a velocidade? Perfeito! É isso aí que eu gosto de fazer, tá? Isso aí que eu gosto de recomendar às pessoas, tá? Bem tranquilo aqui. Ah, boa! O inserto E2D pode substituir a 48L? Eu não sei exatamente qual é o E2D, tá? Se você está falando dos insertos da... É... Da Helse, tá? São muito bons. Dá pra trabalhar bem aquela área. Mas por ser diamantado, ele vai riscar a resina, ok? Se eu riscar, eu tenho que polir essa resina muito bem. Por isso que eu gosto mais de trabalhar com lâmina. Que lâmina, ela vai tirar lascas da resina e não vai polir. Bom, tá acabando aqui. Tá perguntando que horas que vai ser o sorteio. O sorteio vai ser amanhã às 21 horas. Não é preciso estar online. Eu vou fazer uma live com o sorteio, tudo direitinho. E aí vocês vão poder assistir a live depois que eu vou deixar ela lá gravada. A gente entra em contato com a pessoa que ganhar, tá? Faltam 16 segundos. 16 segundos. Vamos lá. Você começa com que granulação de lixa, tá? Se você está falando do disco, o A mais grossa e a intermediária. As duas mais finas não, ok?